Há quase 13 anos, a Casa Esperança cuida de crianças órfãs em Manacapuru. Qual é o nosso trabalho aqui? É passar pra ela aquele vínculo familiar a qual a sociedade tirou. Isso que é a importância a qual nós estamos aqui, né? Ao todo, são 22 voluntários que prestam assistência para 26 crianças. A recompensa é a troca de amor diário. Qual o meu lema? É nós termos força de vontade pra estar aqui. E coragem, né? E muito amor acima de tudo, porque se não tiver, é melhor nem entrar por esse portão. Neste sábado, o Grupo Norte de Comunicação doou 100 caixas de frango para ajudar na alimentação das crianças, que fazem parte da Casa Esperança, que já estavam com o estoque baixo. Às vezes que tem dia que não tem. Aí a gente faz, do pouquinho a gente faz ou muito, né? E é pra dar pra todos. Sai saboroso. É, muito gostoso, saboroso pra eles. Eles gostam muito. Um trabalho sério, liderado pela Ivanita, pelo time dela, de pessoas abnegadas, que trabalham voluntariamente pra cuidar desses menores, com muita seriedade. Nós já tivemos oportunidade de, há mais de um ano e meio, participarmos aqui, estarmos ajudando ativamente. E nós queremos incentivar outros empresários, outras empresas, outras instituições a fazerem o mesmo. Porque essa instituição é uma instituição séria, que cuida das crianças com muito amor, com muita seriedade. A gente chega a qualquer momento, vê as coisas aqui muito bem cuidadas. E você que tem a oportunidade de ajudar, ajude. Faça um ato de boa vontade, porque nós precisamos entregar pra sociedade um pouco do que a gente recebe. Além de alimentos e produtos não perecíveis, a Casa Esperança também recebe doações de brinquedos, livros, móveis, água potável, roupas e itens de higiene pessoal. Essas crianças é redobrado. Todo mundo sabe que quem tem criança com deficiência, cada criança tem a sua especificidade, que precisa de acompanhamento neurológico, psicológico, acompanhamento... Alguns deles não usam fralda descartável, a gente precisa estar tendo todos os cuidados com eles. Então a manutenção desse serviço é feita com a ajuda das pessoas também. Tudo isso, os apadrinhamentos financeiros, nos dão essa garantia e essa possibilidade de cuidar dessas crianças. Nós levamos a Manaus pra médico e é garantido com esses recursos que são encaminhados desses padrinhos, padrinhos financeiros que nós chamamos. Então nós precisamos sempre de muita ajuda. Então o que nós fazemos? Colocamos na cadeira pra tomar banho de sol e levamos pra dentro de casa. O colchão é um colchão especial também, porque ela passa muito tempo na cama. Então essas ajudas, gente, são fundamentais pra continuação do nosso trabalho. A instituição continua recebendo doações e fica localizada na rua Horácio Barroso, número 1023, bairro de Aparecida, em Manacapuru, ou por meio do telefone 929-9341-0659. Música 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 Música